E aí, galerinha do YouTube? Vamos fazer aqui mais um vídeo no meu canal, né? Mas dessa vez você cunha o meu, gente. Ó, qual você escolhe, Marcio? Quantas vezes? Dez. Um, dois, três... Ah, peraí, gente, peraí. Tô tudo errado. Ai, ai, gente, ai! Ai, 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 Minha vô, gente. Nossa. Não soube, gente. Se inscreve no canal que eu foco muitas vezes ou dez vezes. Qual você escolhe, Marcio? Dez vezes. Tá bom. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seito. E pra proteger esses produtos, mas não é só com vida, que a gente tem que se preocupar. Aí, galerinha, consegui. Dá vinte likes por isso. Dez, dez é vinte. Não é, galera? Eu consegui. Uma. Duas. Três. Dois. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez mais dez, mais dez, mais dez de trinta. Dá trinta horas. Tchau. Fui. Tchau.